Eu recomendo que você siga as orientações que eu vou te passar para você cuidar da saúde. Nesse vídeo a gente vai fazer um teste para saber se você tem a probabilidade ou não de estar portando de ter o famoso coronavírus. Pessoal, o coronavírus é um assunto sério e como não tem como... Como não tem jeito de todo mundo ir para o hospital ao mesmo tempo porque causa aquela aglomeração e o vírus se propaga mais rápido e os hospitais ficam super lotados e não conseguem atender todo mundo, acaba que ir ao hospital para fazer um teste é no mínimo inviável. Então diversas plataformas, o Google, Bing e várias outras, eu nem fiz a pesquisa para falar porque eu vou fazer uma específica aqui, uma plataforma específica, mas várias outras empresas fizeram aí aplicativos e sites e plataformas que informam sobre o coronavírus, onde que ele está se propagando, onde que tem mais casos, onde que tem menos casos, quantas mortes. Quantos casos de suspeitas, quantos infectados e hoje eu recebi de um inscrito um teste para saber se você tem a probabilidade de ter o coronavírus ou se pode ser completamente descartado. Lembrando que se você quer me mandar qualquer coisa ou quer aparecer aqui no canal, é muito simples, é só me seguir lá no Instagram, é o primeiro link da descrição, é o primeiro comentário fixado lá embaixo porque lá eu respondo todo mundo, lá eu interajo, lá a gente pode conversar assim, mais próximo. E claro, se é a sua primeira vez aqui no canal, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, solta o like para qualificar o vídeo, ativa o sininho porque aqui tem vídeo toda semana e você tem muito conteúdo para absorver, para aprender. Agora sem mais delongas, solta a vinheta porque vai começar! Antes da gente começar, vou tomar uns remédinhos pra mim, olha, pra mim tic tac é remédio, não, não, tic tac é remédio. E eu mordo ele, eu não, eu mastigo, eu não, eu mastigo mesmo, tá nem aí? Pessoal, antes da gente começar, como sempre aqui no canal, eu filmo a tela do celular para você conseguir acompanhar exatamente como que funciona E se você tiver interesse, se você quiser fazer esse teste, vai estar aqui na descrição o link, é só você clicar e aí responder da mesma forma que eu vou responder aqui, claro que colocando seus sintomas porque imagino que as perguntas que eles vão fazer é, sei lá, questão de sintoma, onde você esteve, onde você mora eles vão cruzar esses dados para saber se tem chance de ter risco ou não imagino eu, vamos ver agora assim, na íntegra, em primeira mão, porque ainda não fiz, vamos ver como que funciona O site convenientemente se chama coronabr.com.br, vamos lá Olá, eu sou o Pedro, eu sou um enfermeiro virtual, eu tô aqui pra te passar algumas informações sobre o coronavírus e te ajudar a identificar se você precisa procurar um posto de saúde ou se bastam alguns... Ah, tá bom, Pedro, tá bom, Pedro, chega, vamos pra pergunta que eu não gosto, não, se enrola a ação, vamos direto Vamos lá, a primeira delas é, você teve febre? Não, até que não Agora, Pedro, Pedro, por favor, Pedro, você teve algum desses sintomas? Ah, cansaço eu tive, tosse, tosse eu também tive, caraca, dor no corpo eu tive, mal estar também Nossa, eu tô preocupado, eu comecei brincando, mas vou continuar Pedro, pelo amor de Deus Você me informou, não, você chegou a tomar algum medicamento? Não, até que não Pedro, por favor, você vai me dizer se você teve contato com alguém que testou positivo para o coronavírus Não sei te dizer, se eu soubesse, viado, eu falava Agora me fala sobre as... Né? Essas viagens, isso aí, eu sabia que em algum momento ele ia cruzar esse dado Porque essas plataformas, elas têm dados de onde tem os focos, onde está concentrado os maiores casos confirmados Então eles vão cruzar isso muito provavelmente Você realizou alguma viagem internacional recentemente? Não Eu já te perguntei sobre algum... É H Na capital mineira Eu já te perguntei sobre alguns sintomas, você por acaso teve outros sintomas? Vômito, convulsão, mano, se chega no ponto de eu ter convulsão, eu não ia estar nesse aplicativo, eu ia estar no hospital Aí, pessoal, saiba traçar uma linha assim, uma linha tênue, diferenciar onde você tem o bom senso de não ir no hospital por qualquer coisa Mas se você estiver convulsionando, vai no hospital Não, não tive outro sintoma Preciso de... Você está grávida ou tem mais de 80 anos? Assim, grávida é relativo Não Bom, pelo que você me contou, seu caso não é suspeito de coronavírus Mas você parece estar com uma infecção leve Causada por outros agentes que inicialmente pode ser tratada em casa Eu recomendo que você siga as orientações que eu vou te passar para você se proteger e cuidar da saúde Se você já possui uma doença crônica como diabetes, pressão alta, doença renal, cardíaca ou respiratória, fique ainda mais atento E se os seus sintomas piorarem ou surgirem sinais de alarme, você pode voltar aqui para uma nova avaliação Ou buscar uma unidade de saúde perto da sua casa para ser avaliado por um profissional Bom pessoal, concluímos que eu não estou com coronavírus Eu só estou na merda por algum motivo Muito obrigado Pedro Você fez o meu dia, cara Pessoal, só lembrando se você quer testar também Seja consciente, não vá no hospital por qualquer coisa Faça esse teste aqui, por mais simplório, por mais simplista, por mais minimalista que ele seja Faça esse teste aqui, é o link que está aqui na descrição, é só você clicar Se você clicar e ele não for de primeira, ele vai te pedir para se inscrever aqui no canal Você se inscreve e ele vai liberar para você ir para essa página fazer esse teste Tá bom? Mandem esse vídeo, mandem essa página que está aqui na descrição para as outras pessoas Para elas poderem testar, para ter pelo menos um mínimo respaldo De que você não está na zona de risco, você não está na área de risco Você não está na zona de risco, você não tem chances e probabilidades de ter o coronavírus naquele momento Se você gostou desse vídeo, eu te peço, meu amigo, pelo amor de Deus Se inscreve aqui no canal, porque eu estou lançando vídeo todos os dias E tem muito conteúdo bacana para você aprender, para você colocar na prática Tem uma porrada de outros vídeos aqui, eu vou deixar uma playlist para você Você corre lá, tem muito entretenimento, tem muito ensinamento, tem muita dica, tem muito truque Tem muita plataforma, muito aplicativo, muita coisa para você aí Eu tenho certeza que você tem muito a aprender Compartilha esse vídeo, é o seu mínimo dever cívico É o que você pode fazer para ajudar, você está em casa, você está em quarentena Você não pode sair, você não pode fazer nada Pelo menos compartilha para as pessoas terem a oportunidade de fazer algo Por hoje é só, eu te vejo no próximo vídeo, que amanhã está tendo vídeo toda semana O lado bom da quarentena é esse, é vídeo toda hora, você não fica sem conteúdo Valeu, falou, fui, peace, sorry Tchau!